Companheiras e companheiros, este é um momento importante do Partido dos Trabalhadores. E eu quero aqui dizer, Edinho, você reuniu as forças do Partido dos Trabalhadores aqui, as diversas forças que te apoiam, exatamente para dar esse sentido de unidade ao Partido dos Trabalhadores. Para que possamos somarmos com a companheira Dilma, a nível de Brasil, ganhando o governo de Estado e projetando um novo desenvolvimento para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Este é o sentido da candidatura do Edinho, este é o sentido da nossa unidade aqui no Estado de São Paulo e em torno da candidatura do companheiro Dutra. Muito obrigado. Eu quero, na verdade, dar um depoimento. Um depoimento de quem trabalha com o Edinho. Eu sou relativamente nova no PT. Entrei no PT em 2000, quando o Edinho ganhou a eleição em Araraquara. Então, eu não tenho muito tempo de militância, mas eu tenho muito tempo de compreensão, por conta desses nove anos em que estou no PT, da capacidade da garra do nosso companheiro. De que, neste momento histórico importante do Partido dos Trabalhadores, nós precisamos do Edinho para unificar, do Edinho para cumprir essa tarefa importante que nós temos aí para eleger a nossa companheira Dilma e não permitir que o nosso país retroceda. E eu penso que o Edinho está muito preparado por toda a experiência que tem à frente de tantos anos de militância, não tantos quanto eu, mas há muitos anos de militância. E eu sei, com certeza, que neste momento difícil do Partido dos Trabalhadores, nós precisamos, sim, da força, da garra, da coragem e da união, que tudo isso vai significar para que a gente possa ganhar novamente este país e para que a gente possa ganhar o Estado de São Paulo. E aí, meu companheiro Edinho, a sua capacidade de articular os movimentos sociais, a sua capacidade de desenvolver as políticas que o Estado de São Paulo precisa, nos deixa tranquilos num momento como esse, porque essa agenda que nós estamos construindo juntos, Partido dos Trabalhadores, junto com os movimentos sociais, certamente darão frutos, porque em 2010 nós iremos interromper esse projeto, assim como em 2002 nós interrompemos o projeto nacional. O Edinho é a pessoa talhada para conduzir o nosso partido no Estado de São Paulo e, sem dúvida, com a habilidade que tem, com a experiência que tem, que todos nós conhecemos como prefeito e como dirigente partidário, vai, sem dúvida, conduzir o nosso Estado para a mudança radical, tirando o neoliberalismo que hoje impera no nosso Estado para a condução de uma política moderna, em sintonia com tudo aquilo que nós estamos fazendo no cenário nacional. Esse é o nosso PT. Plenário lotado, deputados, vereadores, militância. É isso que vai levar a gente a ganhar a presidência e o governo desse Estado. Eu fico contente de ver essa força. Edinho, é uma força grande aqui nessa campanha. É uma campanha que nós já demos mostra da possibilidade que temos quando levamos as caravanas, que você levou muito bem nesse Estado todo. Agora que nós vamos levar por região, eu acho que vai ser muito importante também para nós. Que a candidatura do Edinho hoje em São Paulo representa um grande avanço. Ele que no pé de passado teve que fazer uma disputa e agora não chega a ser unanimidade, mas consegue aglutinar em torno de si um projeto político para o Estado. Sucesso porque você é o condutor certo para a vitória aqui em São Paulo. Mas então vou expressar primeiro a unanimidade. Os 19 deputados da bancada estadual do PT apoiam o Edinho. E eu quero buscar aqui a razão unânime que sintetiza esse apoio. Porque o Edinho conseguiu, ao longo desse primeiro mandato, produzir três resoluções unânimes do partido, também respaldadas pela bancada, que nós vamos derrotar os tucanos em São Paulo com a candidatura própria do PT. O Rui falou dos 19 deputados estaduais, os 14 deputados federais de São Paulo apoiam o Edinho. E o Edinho, com a sua experiência política, com a sua capacidade política e sua capacidade de iniciativa, que hoje aqui dá um salto de qualidade, quando depois de dois anos da direção do partido consegue reunir quase todas as forças e correntes internas do nosso partido. O Edinho tem condição de conduzir os nossos caminhos e ser o coordenador de todos nós para essa vitória que nós vamos ter em São Paulo. O Estado de São Paulo, como foi dito aqui, é decisivo pelo seu tamanho e pela sua capacidade de radiação política. E o Edinho conseguiu, nesses dois anos de mandato, apenas dois anos de mandato, ele conseguiu construir um grau de unidade, todos se lembram como foi a divisão na eleição aqui para presidente do PT. Foi uma eleição extremamente fragmentada e dividida. Até a nossa corrente, Construindo o Novo Brasil, estava dividida entre duas candidaturas. E hoje o Edinho conseguiu, não só, não sendo da Construindo o Novo Brasil, unificar a nossa corrente, como conseguiu unificar várias correntes em torno da sua candidatura. Por que ele conseguiu? Porque agiu olhando os interesses do PT, olhando os interesses da coesão partidária acima dos seus próprios interesses e construiu esse momento importante que o PT vive. E você pode contar comigo como militante do PT, como parlamentar, para que nós possamos construir o caminho da vitória da Dilma e o caminho da vitória do PT no Palácio dos Bandeirantes, a partir de 2011. Um grande abraço a todos. Viva o Edinho, viva o PT! E no Estado de São Paulo, companheiro Edinho, a tarefa que você terá, seguramente, é uma tarefa muito importante. Essa eleição em 2010 se define muito por São Paulo. Todos nós sabemos disso. Se em São Paulo nós formos mal, nosso projeto pode ser atingido. Se em São Paulo nós formos bem, nós temos condições de que o nosso sonho em 2010 tenha continuidade. E, para isso, nós precisamos ter um presidente que saiba dialogar com todas as forças políticas internas, que saiba pactuar, que saiba fazer construções, que saiba maximizar as nossas unidades e minimizar eventuais divergências. E, por isso, Edinho, essa é a razão pela qual nós te apoiamos, por tudo aquilo que você representa na tua vida política, pelo magnífico papel que você representou como presidente do PT. Tenho certeza que você, presidente do PT estadual, vai construir esse projeto e vai fazer com que nós elejamos uma significativa bancada de deputados federais, uma significativa situação eleitoral para os senadores que nós viemos apoiar e, também, tenho certeza que aquele que for escolhido como candidato ou candidata à governadora do Estado de São Paulo, terá, talvez, a oportunidade de, pela primeira vez na história, fincar a bandeira do PT no Palácio dos Bandeirantes. Portanto, bem-vindo, Edinho, força, Edinho, viva o PT, força a vitória da vida aí. Porque uma das razões da fragilização do PT de São Paulo é que nós perdemos a nossa capacidade de alugar e de unificar o partido e não podemos mais continuar divididos. Edinho, você representa essa unidade hoje. Eu não conheço nenhum momento recente na história que tivesse uma disputa no partido que todos os deputados estaduais, federais e a bancada de senadores apoiasse o único candidato, que é você. Os outros deviam refletir um pouco o que representa esse gesto que nós estamos fazendo. Deviam refletir. Se é esse momento de fazer disputa, se nós devíamos já repactuar em torno da sua liderança. Pela experiência administrativa, pela capacidade de diálogo, pela humildade que você tem na construção desse partido e pela história que você tem. Nós vamos fazer balanço, nós vamos construir política de alianças, mas, efetivamente, o que vai garantir a vitória da companheira Dilma é a disputa nas ruas, é a disputa na sociedade, é a mobilização social, é nós mostrarmos aquilo que nós temos de melhor, que é a história do PT, que é a história da nossa militância, que é a nossa capacidade de lutar pelos nossos sonhos, que é a nossa capacidade de lutarmos por tudo aquilo que nós dedicamos às nossas vidas até agora, que é a construção de um projeto de transformação social, que é a construção do sonho do socialismo. Muito obrigado, companheiras e companheiros. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é dos trabalhadores.